Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 McDonald's Cinco pessoas, pô, quer botar um que tá com sete, quase. Quase não, meu, a gente tá dormindo em quatro aqui. Tá, daí eu esqueci. Ó, no dia que ele não tinha lugar pra dormir, eu falei, dorme onde você quiser. Ele escolheu. Agora eu tô falando pra você, você dorme onde você quiser. Deixa eu falar. Marquinha, vou tentar resolver antes, calma. Não, não vai resolver nada. Resolver o quê? Vou até ficar dúvida pra menina. A menina não sei onde vai dormir. Eu não sei onde você vai dormir. A Bia, eu tenho esse biquíni aqui que ele não me serve. E você é pequenininha que serve pra você. Por que acha? Ela tá achando que eu vou sair daqui pra ela dormir aqui? Coitada. Você não vai sair daqui. Para de palhaçada, vai. Vai, Naka. Eba, vaca que nem eu. Vou usar ele amanhã, Naka, pra você. Ai, papai. Zoeira, zoeira, pegadinha. Donaca. Pode falar isso? Eu amo a minha ex! Quem? A Ingrid Johara. Ah, tá. Sei lá, não tô nem pensando mais nisso. Eu também não, tô bêbado. Gente, muito mais... Do que a gente? Exato. Nossa, total. Tô uma banha. Nossa, amor, eu tô bêbado. Eu também, cara, eu tô bêbado. Nossa, eu tô bêbado. Eu tô enrolando a língua pra falar. Eu tô enrolando a língua dos outros. Eu tô errado? O quê? Tô? Não sei. Vieram me perguntar o que eu tô achando que é isso aqui. Eu falei, é diferente coisa dos outros. Por quê? Porque eu aproveito com o dos outros, né, Caminho? Eu não vou aproveitar. Eu tô aproveitando com o meu mesmo, porque, né... Meu! Sou muito gostosa sem roupa. Chuvereque! Chuvereque! Tô muito louco. Você já tomou banho? Já. Então, deixa. Tô limpinho. Meu amor, eu não fico de pau duro pra você. Você pode dançar e rebolar na minha pica. Eu sei, amigo. Eu vou fazer isso. Rebolar na sua pica. Vai dar em nada. Eu sinto que você põe por descarem. Vou fazer tudo. Eu vou levar em nada. Mas quando o teu corpo não o inseguro renew, eu posso falar. Eu não vou seguir. Pra que você Authority ireia para poder adivar jemandem,utchочoguova. Apareceu casa Dateira em 2 a 3. Des disso. Não, né? O Ortega não falou com você não, Maju, pra... Ai, cara, eu tô muito chateada de verdade, neguinho. Ele não falou nada, tipo... Não, nem quero que ele fale comigo, não. Não quero que ele orne na minha cara, porque cada dia que passa, parece que ele vem. Ele se surpreende mais nas merda que faz e fala. Putz. Porra, vai se foder. Aí a Larissa ainda vai, ele foi pedir pra Larissa, você pediu trazer a minha pra dormir no quarto, a Larissa simplesmente falou só isso aqui, ó. Fala com o neguinho. Então eu tô transparente nesse quarto, ele é visível, ninguém tá me enxergando, eu realmente tenho que pegar minhas coisinhas e ir pro outro quarto. Eu não quero, não quero, não quero, não quero, de coração, de coração, de coraçãozão mesmo, eu não quero. Eu já falei, cara, eu já não sabia que você ia dormir aqui, só isso. É, realmente, eu tô invisível nesse quarto, eu tenho que pegar minhas coisinhas e sair fora mesmo. A votação do dia podia ser tudo Maria Júlia. Ia ser ótimo, né, ninguém ia sentir falta mesmo aqui no quarto, igual vocês tão fazendo. Pau no cu da Maria Júlia, tô aqui, mas é isso. Não quero ouvir, por favor, só quero que você me respeite, que eu tô cansada dessa turma, dessa história. Toda hora a mesma coisa, parece que cada dia que passa, eu me surpreendo mais. Então quem tem que se fuder mesmo sou eu. E fica quieto, não fala nada, por favor, é só isso que eu te peço hoje. Não precisa tirar suas coisas de papo reto, Maju. Não precisa, sei lá, cara. Ô, Mari, Mari! A Maju, tu me pediu pra dormir pra algum lugar que não conhecia ninguém, só isso, eu só falei, dorme lá. Ok, ó, eu nem falei pra nem tirar as malas dela, só falei, hoje você pode dormir lá, depois eu não sei, só falei isso. Maju, deixa as paradas. A mala da sua namorada tá me atrapalhando, você pode tirar só pra eu pegar uma coisa aqui embaixo, por favor? Obrigada. Faz o que você acha que você deve fazer, Ortega. Meu ex chegou, não trouxe ele pro meu quarto, não, só pra te avisar. Tô achando. Tô falando. Você ia dormir aqui hoje? Você ia dormir aqui hoje ou não? Fala a verdade. Você ia dormir aqui hoje? Você ia dormir aqui hoje? Vamos lá fora. Vamos lá fora. Eu não sou idiota, eu sou maluco. Você acha que ia fazer um negócio desse? Ele sabe que eu abri mão de, eu passei por cima de várias coisas, por uma situação lá de fora, pra viver isso aqui, pra fazer tudo que eu tenho vontade. E eu quero, parece um... Mano, juro. Vem aqui. Não, não vem não, não chama não, não chama não. Tá, tá, tá. Parece um mongoloide, mano, eu não consigo dizer, ficou um retardado, tá ligado? Sabe tudo que eu tive... Nossa, vendo, ele chegou ali, eu falei, para de fazer mímica pra ela, ver se fala alguma coisa. Não consegue? Não, ele tá bebendo real, ele fica retardado, amiga. Não, mas eu não acho que ele tá mentindo. Só que, né? Eu queria saber o que ela foi pedir para o Nato. Entendeu? Sério, tipo assim, eu tô muito arrependida de ter que me despor uma pessoa que eu gosto de... Mas, amiga, agora, a partir de agora... Esquece, ignora, foda-se. Ele quer beijar o Papa, deixa ele beijar o Papa e não deixa te atingir. Faz o seu rolê pra ele que você quer pegar também. Vamos torcer pra um macho da hora entrar. E é isso, entendeu? Amanhã esse negócio também vai dar o que falar. Tô com muito ranço, mano. Ele não vai dormir lá no quarto hoje, não vai. Ele vai voltar pra cama dele com a Gabília. Qual que é o quarto? Eu dormi nele, Gabília, Ingrid, tudo que ele quer. Ele não vai ficar uma amiga, eu tô cansado, mano. Mas é só não chamar ele nem nada. E se ele chegar lá e falar... Não vai caber. Porque você vai estar numa ponta, eu vou estar do seu lado e o Bruno vai estar na outra. Se o Bruno não dormir lá também, né? Sério, eu tô muito desacuchinho. Viu aí o que eu fiz de o Caí? Não, agora é sério, eu fiz alguma... Eu só chamei a mulher pra dormir lá porque a Maju não tá dormindo lá, mano. Só foi por isso. Ah, eu fico pelada! Só foi por isso. Droga. Quase o meu desejo se realizou. Vai se foder. Eu só falei pra mulher dormir lá? Sim. Porque a Maju não tá dormindo lá. Porque ela não tá dormindo lá. Caralho, só por isso. Tu acha que eu ia... Gabília, agora sério. Você conhecendo tudo que eu faço pra dar bom. Ah, eu não vou ficar pelada. Ah, não, fica não. Você acha que eu ia chamar a mulher pra dormir com a Maju lá? Não, pega uma toalha pra mim. Caralho, não. Que não. Mas... Mas eu te entendo. Porque foi... Meu Deus, já tô dormindo. Foi o que eu fiz com a Maju. Que delícia. Mas eu não te narrou, né? Porque se eu tivesse eu não fazia isso. E bom, e ela falou assim pra mim. Sai de perra de mim. Se afasta e o caralho babá já é. Aí eu não posso fazer nada também. Caralho, mano. O que que eu faço? Não tem o que fazer. Eu não sei. Porque tudo que tu faça não. Tudo que a Maju sempre passa uma agulha... Se eu... Sabe qual é pra eu ficar da bomba? Eu ficar quieto, morrer. Pegar e me empalhar igual um pássaro, tá ligado? Na sala. Por isso que essa ali tava voltando de você. Tu acha que ela... Não, eu não vou terminar. Não? Não. Não sei. Isso aqui eu tenho que pendurar lá no varal. Isso estranho. Segura aqui. Isso aqui. Isso aqui, ó. Você secou tudo na mala, amigo? É. Eu levo a berra. A gente leva a berra. Não, eu vou fechar. Eu vou deixar ela livre. Eu vou lá pra cozinha. Eu vou comer e... Quero nem falar mais disso. Depois eu vejo onde eu fico. Melhor coisa. Só bota aqui, ó. Só bota aqui, ó. Só bota aqui. Me ajuda. Dá aí que eu pego. Dá aí que eu pego, dá aí que eu pego. Não, deixa... Fecha, fecha, por favor. Que eu não sei onde eu vou me enfiar. Eu não quero ficar passando esse mico também. De quarto em quarto sem ter lugar pra eu ficar. Então fecha aí, filho. Não, pode ficar no meu quarto. Não, só fecha e bota ali, por favor. Tá bom. Só fecha e bota ali pra mim, please. Fácil a ver. Fácil a ver. Oi, Thay. Oi. Vou botar. Hum? Eu tô bebendo. Mas antes da bebida, preciso ver que a minha amiga tira. Tá maluco. Veja quando tô bebendo. Quer botar no meu quarto e depois você decide o que você vai fazer? Deixa aqui mesmo. Por favor, amigo. Acho que não tá aqui nenhuma dessas luzes. Deixa eu avisar a minha mulher que eu tô indo na cozinha pra não ficar desconfiado. Eu tô no banho. Mano, mano, vai aí. Vou te falar, mas eu caí. Mosculaste pra ver a mala assim. É a tua mala? Não, é dela. É uma mosculaste pra ver. Não, mano. Quer chorar? Vem dar um abraço. Ela falou pra tu que ia sair hoje. Falou, pô. Jura por Deus. Falou, pô. Jura por Deus? Falou, pô. Flávio. Eu tô lá na cozinha. Não, a gente trocou ideia, pô. Sim, de boa. Se a mulher ia sair pra quem? Esse estadalhaço. Mano, não tem nada. Fica bolada de ver, né, tio? Quer isso? Mas caralho, então por que a mulher quer bolar comigo sendo que ela tá um dia sem falar comigo? Falou, não fala comigo. Então não fala comigo, eu tô de boa. É, não encana não, tio. Não encana não. Que isso? Mano, ela tá... sei lá. Acho que ela gosta de você e ela não aceita. Não quer admitir, pai, não aceita. Admite. Fica bolada. Pai aqui, ó. Toma ali. Eu tentava pegar todas as mulheres agora. Tá bom. É o que vai acontecer. Pegar Ingrid? Não. Pegar... Não. Se eu tivesse na sua posição de poder, eu faria. Ela falou pro Kaique que já ia sair de lá hoje. Pra que isso? É isso que eu tô falando. Pra que essa parada? Eu não entendo. Não ia, Luan. Claro que eu não ia. Ela falou que ia pra você, Kaique. Ela falou que ia pro outro quarto. Falou ontem, porra. Que ia pro outro quarto. Falou assim. Mas, Kaique, ela falou pra você por falar, meu. Caramba, você tem gente que eu não consigo tão assim? Mano, vai você com a mulher lá pro nosso quarto. Mas ela te ouviu? Ela te ouviu? O Kaique, para de querer complicar. O quarto é dele. Para de querer tirar ele de lá, mano. Deixa ele resolver ele. Cara, dá pra pra evitar problema. Ela pode dormir um canto e eu no outro. Com quem? Com a Ju. Eu acho que ela quer me ouvir, Larissa. Mas você ficou lá até agora fazendo o quê? Tá no meu quarto quarto. Ah. Ele falou que ela não fala comigo. Vocês parecem que não me veem aqui, o caralho, babá. A mulher tá sem falar comigo um dia. Mandou parar de falar com ela. Falou que ia ficar solteira. Aí eu fico. Aí eu... Não tem atitude certa. Não, ó. O que eu faria? O que eu faria? O que eu faria? Na moral, você retira você do ambiente, mano. Ela tá com as amigas dela. Já é, mas eu saio, pô. Pega os teus bagulhos e vai lá pro quarto. Eu saio. Não tem problema. Eu saio. Tá errado. Agora você vai consertar. Arruma uma caminha pra ela, bota ela em outro lugar. Para de tentar tirar ele de lá. Não, tem que sair de lá. Para de... Para de... Para de... Não, mãe. Não, mãe. É, cara. Eu tô com o tio. Não. Eu errei, viajei. Falei que tinha que falar com o Neguinho. Não tem que falar com o Neguinho. Tem que falar com a Ju. Eu botei um monte de gente no quarto. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá tudo errado. As pessoas estão lá. As pessoas estão lá. As pessoas estão lá no primeiro dia. As pessoas têm que ficar lá. Nossa, eu achei um copo. Um meio copo de coisa à toa. Senta aí. Não, já não vai ter um agora. Porque o Lincoln vai voltar lá pro quarto dele com a Gabi. Entendeu? Vai ficar só eu, o Gabi e o Bruninho. Mas quem falou isso? Eu falei. Eu falei. Eu tô decidida. Tô decidindo aqui agora. Eu vou sair. Então você decidiu sozinha. Decidiu sozinha. Eu falei pra vocês. Mas é assim. Olha pra mim. Ei. Olha pra mim. Você tem que me avisar. Depois que a gente conversou, passou a outra informação. Agora você decidiu. Você não falou nada. Ou seja, agora eu vou ter que mudar. Não, não tem que mudar mais nada. Esquece tudo. Eu tô de saco cheio. Qual que era? Tu vai mudar de quarto? Porque assim, ela falou assim. Não, a gente não vai mudar. A gente ativa. Não, mano. O cara fica tirando todas as minhas amigas. Ele vai fazer o que no quarto? Ele não tem que dormir comigo. Eu não quero ir lá, mano. Tá sem noção também. Eu odeio gente sem noção. Eu odeio gente sem noção. É que eu falo de time, tá ligado? Não sabe? Bebê não bebe. Não tem time. Não tem time. É emocionado. E aí fora, mano. Tá resolvido, amor. Ele tá resolvido. Ele sempre teve o quarto dele. Ele continua tendo a caminha dele. Eu só acho que... Ele não está no... É. Eu tenho certeza de falar com um cara que tá assim, retardado. Igual todo dia. Fico igual um bêbado o dia inteiro lá. Não, você fala. Eu não quero falar baixo não. Vou falar do jeito que eu quiser. Tá tudo errado. Tudo errado e eu errei pra caralho. É, então. Tá tudo errado. Tudo errado. Quem tá no quarto hoje no primeiro dia é quem tem que tá lá. A Majuki saiu e falou que ia sair do quarto. Porque você botou a menina lá, cara. Não, não. Ontem eu não botei ninguém. Ela falou que ia sair, mas ela não saiu, Ortega. Então eu não conto. As coisas dela estão lá. Então o que a gente vai fazer pra resolver? O que a gente vai fazer pra resolver? É diferente que quando chegou o Bonin, como tu aí, você conhecia a maior galera. Agora você não conhece ninguém. Tudo bem. Ela falou pra mim, eu não tô... Você acha que ela vai embora se não tem onde dormir? Você acha que ela vai embora por não ter onde dormir? Mas ela fez amizade com as meninas. Ficou conversando com as meninas. Ó, o seu quarto é esse aqui, que é o que tem menos pessoas. É onde você vai entrar. Eu não pensei na hora na Maju. Só veio na minha cabeça visualizando onde ela iria dormir, a menina. E aí eu pensei, Neguin, Luan e a mulher. Eu falei, porra, vê com o Neguin. Porque a nossa cama já tem quarto. E ela falou, ué, eu não mando no quarto? Como assim? Se a Maju tá... Porque a Maju tá na mesma cama. Eu viajei. Esqueci dela. Ela não ia dormir lá, pô. Não ia. Se ela tá dormindo lá e eu tiro ela, é uma parada. Faço uma situação... Você acha que eu sou algum mongoloide de botar? A garota que chegou com a minha ex, com a moleque que eu tenho sentimento aqui dentro da casa, da mesma cama. Tu acha que eu sou algum babaca? Nunca ia fazer um bagulho desse. Só se eu fosse um mongoloide, um idiota. Podia que me interrasse fazer um negócio desse. Porra. Caralho, não tem lógica. Então vamos deixar ela dormir lá hoje, levar as coisas dela. Não tem lógica. Amanhã ou depois de amanhã, se você puder. Não tem lógica. Ela poderia dormir no meu quarto. Porque ninguém me perguntou. Não é questão disso não, cara. Tá incomodado porque a mulher foi pra lá, só isso. Óbvio. Óbvio. Óbvio por... Ó, o outro já vai lá se mudar, caralho. Óbvio. Ele não vai escutar. Caralho. Nada. Mas... Gente, mas ainda tem espaço no quarto. Não é sobre espaço. É sobre ser a pessoa que o Luan está numa outra situação. Se fosse qualquer... Se fosse a ex do Kai Geek. Sei lá, mano. Essa é coisa diferente. Não foi problema de espaço. Não foi problema de situação. Problema com você, óbvio. Tá difícil de entender isso. Não tá claro? Mas a mulher não ia dormir lá. Mas a Ju não ia dormir lá. Como ela não dormiu ontem, ela não ia dormir hoje. Então ela tá incomodando só da minha mãe, tá vindo lá. Não porque ela não tem espaço pra dormir. Porque a menina tomou um espaço dela. Porque ela não ia tomar. Porque ela só ia dormir lá hoje. Mas eu não levaria ela. É assim, não são você levar a menina pra lá com toda situação. Porque não é só dormir. Não vou. É só dormir. Ela me pediu. Eu não vou negar o negócio com a mulher. Não vou negar. Eu seria um babaca se eu negasse isso. Mas você pode dormir com ela pro quarto. Eu não vou, pô. Você com ela em outro quarto. No meu lado, mano. Posso dormir. É isso. Eu só não vou deixar a menina pra lá. Eu não vou deixar a menina pra fazer que ela não pediu. É uma coisa errada na situação. É uma coisa errada na situação. Chega um ex da... 2, 4, 5. Mas tem gente que você quer dizer. Mas eu sairia do quarto. Porque eu posso sair. Eu posso sair. Mas, amigo. Já aconteceu tudo. Eu posso sair. Eu posso sair de boa. Eu posso sair de boa. Ele já está em outro quarto desde ontem. Porque ela não está querendo dormir com a Ortega. Ok. Só que sem noção. Ele pedir pra menina ir pra lá. Com as coisas da Maju no quarto. Com as coisas dela no banheiro. Porque independente de qualquer coisa. Ela entrar no quarto. A menina está dormindo na cama com a Ortega. Toda situação do Ortega. Ela não tem que entrar no quarto. E ver a menina que acabou de chegar no quarto com a gente. Mas olha só. Tem 4 quartos só. Uma imagem que eu não consigo fazer. Não dá. Consegue sim. A menina pode dormir em um quarto. E com botar outra pessoa no nosso. Você pode dormir com ela onde você quiser. É isso que ela está dizendo. Se toda vez que chegar sua for dormir no meu quarto. Vai virar o quarto do Ortega. Eu entendo as meninas. E entendo ele. E Rocha. De verdade. Não tem que entender ele. Ele pode dormir com ela em qualquer lugar. Porque tem vago em outros quartos. Eu nem pensei nisso. Eu só chamei ela pra dormir lá. Porque a Maju não está dormindo lá. Então é simples. Se a Maju está dormindo lá. Eu nunca. Vocês já vão me conhecendo aqui há 15 dias comigo. Vocês sabem que o bagulho que eu prezo. Mas você consegue entender que ela dormindo ou não. Você não tem que estar na cama com a menina. Dia de tudo. Eu estou solteira. Eu posso querer estar onde ele quiser estar. Então você para de querer conversar. Ou ficar sentindo... Porque a Maju pode dormir o que ela quiser. Então você para a partir de agora. De falar de qualquer tipo de sentimento com a Maju. Porque você age diferente. Eu nem conversei com ela hoje. Amigo, mas... Não é possível. Ela falou pra mim. Não fala comigo hoje. Eu não falei com ela. Amigo, mas por que você acha que ela tomou esse tipo de atitude? Porque ela tem um sentimento por você. Não está nítido. E ele disse que seja por ela. Eu falei que ia ficar junto. Eu sei, amigo. Mas tipo... É muita informação pra cabeça dela, pô. Eu tenho que fazer o que então? De verdade. Eu estou falando que você está errado. Eu estou falando que é muita informação. Você não quer estar junto com ela, Ortega. Eu entendo. Mas eu falei pra ela. Perguntei pra ela. Você quer ficar junto? Você não quer. A menina chegou. Você nem desesperou um time. Falando de time. Você acabou de beijar a menina. A menina chegou a ter nem uma hora. Eu já dei um dia, irmão. Pelo amor de Deus, Ortega. Valeu, pô. No date ela pegou outro maluco. E aí? Ela me esperou algum momento? Você também. Ela sabia que você ia pegar. Porque eu avisei. Quando ela foi pro date com um burininho eu peguei alguém? Não. Então, caralho. Para de querer botar sempre o cara com o errado do bagulho, pô. Não te coloco nunca como errado. Só que eu acho que eu te defendo aqui. Não estou errado em nada. Indispusco várias pessoas porque eu estou te defendendo. Não estou errado em nada. Só que não está certo, mano. Não estou errado em nada. Mas o quarto, infelizmente, é seu e é mais jujuntos. Então está errado. Isso eu sei. Se ela não gosta, você tem que evitar. Não tem que estar lá. A menina não vai deixar de... Ela vai embora do programa porque não tem onde dormir? Não vai. Então, pronto. A garota chegou com minha ex sem conhecer nada. Ela me pede. Não me deixa dormir sozinha. Tá. Vamos reformular? Nós erramos porque você tinha que ter conversado com a única pessoa que tinha que ter dado satisfação sobre isso, que era a Maju. Você acha que tivesse conversado e teria evitado isso? Não. Não sei se teria evitado, mas você teria conversado, certo? Eu só não conversei. Eu não estava dormindo lá. Simples. Ai, eu estou cansada de tudo. Eu não estou pagando de coitado, não. Você que está pagando. Tá, tchau. Beijo. Eu não me deixo pra conversar mais, por favor. Decepção. 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 Tem eu de você. E você é a minha decepção também. Não queira. Falando mal de você, eu tenho mais o que fazer do que falar mal de você. Você fala mal de mim, bicho. Eu vim que eu vou conversar com você. Me acertar. Eu declarei pra você que está aqui pro conmoção. Eu tenho gratidão. Você vai falar mal de mim. Mal de você. Você até é louco. Viaja. Você até é louco. Quem fala mal é você de mim. Você viaja. Pode perguntar para qualquer pessoa se falar mal de você. Você viaja. Você viaja. Você viaja. Você viaja. Você viaja. Você que está viajando. Você viaja. Você viaja. Só isso que eu tenho pra te dizer. Porque eu pensei, a minha já está cheia. Porque você está ali no outro quarto. Velho cara querendo criar situação pra cima de mim. Quem? O Luiz. Dizendo quando falou mal dele por aí. Eu não pensei que ele fosse... 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 Eu não pensei que eu estava falando mal dele. Entendeu? Pera aí. Luiz. Ô Rico. Só espera uma situação aqui. Você não merece isso não. Eu tinha que ter falado. Eu tenho que ver com as pessoas do parque. Está tudo errado. Está tudo errado. Só que eu não pensei... Eu juro, amiga, você tem que sair de lá. Eu acho que ela tem que sair de lá, amiga. Você acha que ela tem que sair de lá? Ela não merece. O quarto é dela. Sim. Eu posso sair de lá. Não, amiga. A questão não é você. A questão é que ele está sendo escuro. Ele já fez toda uma situação que aconteceu. Não, eu sei que não sou eu. O que foi? É sobre você. Mas é que é o quarto... Ela estava no quarto lá desde o começo. Não, mas ele deveria ter pensado onde botar a bala da menina lá. A menina chegou hoje e vai tirar a gente. Mas não pensou. Ele nunca vai pensar. Então, o problema é dele. Ele pede. Leve todo mundo que ele quiser para lá. Você acha que... Deixa levar. E que tome no cu também. Já falei. Tomar no cu ninguém quer. Fazer graça o dia inteiro e estamos fazendo aí. Fazendo melha, tomando bobinho. Agora, tomar no cu uma vez por dia também tem suave. Deveria tomar também, para ver. Porra, bobão. Não. Nãoメ queство. Não pode. Não pode. Olha com emoção. Com o estrela. Com o estrela. Falta uma superfúrita. E. Ele lançar.